Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Michelle e nós estamos começando mais uma aula. Na aula de hoje, gente, nós vamos corrigir algumas das questões do nosso último formulário, tá? O segundo formulário, que abordava questões sobre a Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa. Espero que vocês tenham conseguido responder o formulário e caso tenham ficado algumas dúvidas, espero tirá-las agora, tá bom? Vamos começar então. A nossa análise vai começar, gente, a partir da questão de número 2, que vai ser a questão sobre a Revolução Russa e é uma questão interessante porque ela parte de um dos lemas mais importantes dessa Revolução, que fazia parte das teses de abril, da Revolução Bolchevique, e que era o tema Paz, Pão e Terra. Então vamos dar uma olhadinha no que diz essa questão. O lema dos bolcheviques, a partir de abril de 1917, era Paz, Pão e Terra. Conhecido também como Tese de Abril, assinale a alternativa que identifica e justifica corretamente qual, entre as palavras do lema, tem correspondência direta com os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, pessoal, o que ele está querendo aqui é que você identifique qual dessas palavras está com o seu significado correto. E, obviamente, essas questões elas estão relacionadas com a Primeira Guerra Mundial. Então ele quer só saber qual dessas alternativas está coerente com o seu conceito, a sua definição. Então vamos lá. A palavra Paz, pois reivindicava, aliás, a palavra é Paz, pois reivindicava que a Rússia conduzisse o Tratado de Versalhes e retirasse vantagens dos países perdedores. Para começar, a Rússia, ela não vai assinar o Tratado de Versalhes como a líder, né, do grupo. Ela não vai participar dessa questão do Tratado de Versalhes como se fosse a líder. Ela realmente participa. O Tratado de Versalhes põe fim à Primeira Guerra Mundial, mas não era de fato em 1917, até porque a guerra ela vai até 1918, que é quando o Tratado realmente é assinado, tá bom? Então tem a ver com a questão da Primeira Guerra Mundial? Não. Nesse caso aqui, a alternativa não está correta, tá bom? Então a palavra é terra, pois reivindicava que a Rússia fizesse reforma agrária nas terras conquistadas durante o conflito. Gente, é preciso que vocês entendam direitinho os conceitos de pão, paz e terra, tá bom? Para depois a gente poder analisar essa questão. De modo geral, quando ele diz paz, ele estava querendo falar sobre a necessidade de saída da Rússia, de retirada da Rússia da Primeira Guerra. Então ela era considerada, a saída da Rússia era considerada uma das soluções imediatas para diminuir a crise econômica, a crise política que a Rússia vivenciava. Então sim, sair da guerra era algo que era urgente para os russos solucionarem questões internas. Quando se falava em terra, a principal questão a ser abordada era a distribuição de terras, mas a distribuição das próprias terras que os russos já possuíam, que era a chamada reforma agrária. E assim, distribuindo terra para a população, iria-se também entrar na terceira palavra, que é pão. Ou seja, era a subsistência da população, era garantir o alimento, era garantir condição de subsistência, de sobrevivência, de se sustentarem. Então as palavras paz, terra e pão, elas estão relacionadas nessas três questões. A saída imediata da Rússia na Primeira Guerra, a reforma agrária do próprio território russo e a questão da produção, melhor dizendo, da melhoria das condições de vida da população aí com relação à alimentação, que era uma das grandes carências que a população enfrentava naquele período, naquele contexto. Tendo dito isso, a gente pode voltar para analisar as frases e aí vocês vão identificar de imediato qual delas está correto. Então eu estava analisando a segunda frase que diz, a palavra é terra, pois reivindicava que a Rússia fizesse reforma agrária? Sim. Nas terras conquistadas durante o conflito? Não, nas próprias terras. A palavra é terra, pois reivindicava que a Rússia anexasse territórios para a constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Também não, não era fazer a Rússia conquistar mais territórios. Pelo contrário, era que a Rússia saísse da guerra e que essas terras fossem divididas, as próprias terras russas, entre a população, tirar da mão daqueles que muito tinham para a mão daqueles que quase nada tinham. A quarta frase diz, a palavra é paz, pois reivindicava que a Rússia se retirasse imediatamente da guerra, ok, para livrar sua população do sofrimento e iniciar uma nova ordem socialista, já que os russos identificavam a guerra como uma disputa capitalista, de interesses capitalistas, ou seja, do capital, dos grandes industriais, dos grandes financistas. Então, eles queriam sair da guerra também por essa questão política, política e econômica, porque a questão da economia aqui, do capitalismo e do socialismo, vai inclusive gerar depois um outro conflito, marcadamente entre dois países, que eram os Estados Unidos e a União Soviética, né, a Guerra Fria, que a gente vai falar mais na frente. Então, a gente já identifica essa quarta frase como uma frase que está correta. Mas vamos para a última, né, a palavra é pão, pois reivindicava que a Rússia se retirasse da guerra para cessar o desabastecimento que ocorreu no país após a invasão alemã. Esse desabastecimento da população aconteceu realmente, mas não foi depois da invasão alemã. E sim, já de longos anos, aí a gente tem a economia agrária, né, da Rússia, que era atrasada, por quê? Porque era eminentemente agrária e por isso também eles careciam de longos períodos de grande agricultura, de lavouras produtivas. Então, essa questão estaria errada, tá bom? Espero que vocês tenham acertado a alternativa correta. A outra questão que nós vamos analisar é a última questão, que é sobre o tratado de Versalhes, tá bom? Ou seja, sobre o fim da guerra. E aí eu tenho para vocês alguns dos artigos, né, dessa guerra. Então, essa questão para a gente, pessoal, é preciso analisarmos primeiro que se trata de um documento, tá certo? Da época, com os artigos, na verdade, os artigos que compunham o documento da época. Então, aqui nós temos que analisar cada um deles e depois discutir qual das alternativas, né, quais das alternativas que a gente tem se encaixam, né, de acordo com o documento, tá bom? Então, vamos lá. Artigo 45. A Alemanha cede à França a propriedade absoluta com o direito total de exploração das minas de carvão situadas na bacia do Rio Sarri. Essas são questões que foram impostas, tá certo? Então, fique bem claro que isso aqui são todas alternativas, aliás, são todos os artigos que foram impostos à Alemanha. Então, nenhum deles é questão de saber se é verdadeiro ou falso. Todos eles foram aplicados. Artigo 119. A Alemanha renuncia em favor das potências aliadas a todos os direitos sobre as colônias ultramarinas, a todos os territórios que eles conquistaram fora do continente, ou seja, no além mar. Artigo 171. Estão proibidas na Alemanha a fabricação e a importação de carros blindados, tanques ou qualquer outro instrumento que sirva a objetivos de guerra. Ou seja, a Alemanha ficava proibida de produzir armas, de se preparar militarmente para um possível conflito, tá? Então, ela ficava proibida de desenvolver a indústria bélica. Artigo 232. A Alemanha se compromete a reparar todos os danos causados à população civil das potências aliadas e a seus bens, né? Os países considerados vencedores, Inglaterra, França e Rússia. Vale lembrar que também ainda fazendo parte, né? Desse contexto do artigo 171. A Alemanha ficou proibida de formar um exército, né? superior a 100 mil soldados. Então, a gente observa que essas imposições praticadas contra a Alemanha foram algo que também trouxe uma dura realidade pra eles e uma sensação de desrespeito, né? Ao seu nacionalismo, a sua, digamos assim, a sua autoestima. E que vai, com certeza, gerar um movimento de revanche por parte dos alemães. Mas vamos lá. De acordo com o texto e com seus conhecimentos, é correto afirmar que o Tratado de Versalhes encerrou a Segunda Guerra. Pessoal, precisa nem terminar de ler, né? Mas a gente vai ler porque em nenhuma questão a gente pode simplesmente parar no começo. Mas assim, já deixa a gente de sobreaviso. Segunda Guerra, a gente tá falando de primeira. Mas vamos ver aqui se tem alguma relação. Então, o Tratado de Versalhes encerrou a Segunda Guerra fazendo com que a Alemanha perdesse as colônias ultramarinas aqui, para os países dos aliados, né? Os aliados são exatamente os aliados da... daqueles dois grupos, né? Os aliados da Alemanha. Seriam, então, a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro. Então, não faria sentido, mais uma vez. Então, nós não estamos nem falando de Segunda Guerra e nem, tampouco, ela iria ser obrigada a pagar ou a ter algum tipo de indenização, né? Imposta sobre as colônias conquistadas pelos seus aliados. Então, totalmente errada. Segunda frase. O Tratado de Versalhes extinguiu a Liga das Nações, propondo a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1945, com o objetivo de preservar a paz mundial. Então, aí ele está dizendo o seguinte, o Tratado de Versalhes acabou com a chamada Liga das Nações, que, teoricamente, deveria impedir que conflitos mundiais acontecessem, propondo a criação da Organização das Nações Unidas, em 1945, com o objetivo de preservar a paz mundial. Vamos deixar essa questão aí. A terceira. Estimulou a competição econômica e colonial entre os países europeus, culminando na Primeira Guerra Mundial. Então, o Tratado de Versalhes vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Quando ele fala assim, culminar é terminar levando a isso, ou seja, iniciando isso. Então, não é por aí também. A quarta frase diz, permitiu que as potências aliadas dividissem a Alemanha, no fim da Segunda Guerra Mundial, em quatro zonas de ocupação. Ou seja, não é que ele dividiu o território alemão, mas ele determinou que o território da Alemanha ficasse sob domínio de quatro grandes nações, quatro grandes potências da época. A França, a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética. E aí, vamos ver a última, que diz que o Tratado de Versalhes impôs duras sanções à Alemanha no fim da Primeira Guerra Mundial. Ok. Todas essas sanções, todas essas imposições foram impostas à Alemanha, fazendo ressurgir o nacionalismo e reorganizando as forças políticas do país. Gente, é óbvio que o Tratado de Versalhes, ele tirou muito da autonomia, digamos assim, do respeito que a Alemanha tinha em frente aos outros países. Então, essa ideia de fazer ressurgir o nacionalismo, sim, está correto. E faz também acontecer o seguinte, o Tratado vai impor essas sanções, mas nem todas elas vão ser obedecidas. A Alemanha vai desrespeitar essas sanções e vai, obviamente, dar início a um outro conflito mundial. Então, a gente não tem muito para onde escapar. A alternativa correta aqui é a última, né? E sobre a questão que eu deixei para a gente comentar depois da ONU, gente, essa data aí, por exemplo, também está referindo-se à Segunda Guerra Mundial. A ONU, ela é criada no pós-Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então, é outro contexto que a gente tiraria aí de opção por conta desse período cronológico que realmente é posterior ao que nós estamos abordando, que é o da Primeira Guerra de 1914 a 1918, ok? Então, espero que vocês tenham conseguido tirar as dúvidas, que por acaso tenham ficado, né, nessas questões. A gente tem aí próximos conteúdos para estudarmos. Na próxima aula eu vou trazer para vocês alguns vídeos, slides, tá bom? Para a gente trabalhar. Fiquem todos bem. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.